Eu não quero deixar o gelo de novo, nem sozinho no escuro Mas nos momentos eu feliz, que estou com a canção de doce Nem o afastado, nem o futuro Seu amor não vai haver com despreza Nem a gente, um fim de tarde a mais Mas depois as coisas foram as desprezadas Para isso eu só te cuide sonhar Mas se você sair, se é francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu tivesse que ficar na mão O meu amor eu deixo Eu não quero deixar o gelo de novo Nem sozinho no escuro Desлуonte telinha Se eu tivesse que ficar na mão Mas eu vou deixar o gelo de novo Nem o afastado Nem o afastado E agora eu vou deixar o gelo de novo Não quero deixar o gelo de novo